Boa tarde meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje será uma brincadeira E quem vai brincar comigo é o meu irmão Edivaldo E a brincadeira será do balão, não escolha o balão errado Tem coisas boas e também tem coisas ruins E ele também tem um canal, acho que eu nunca falei não do canal dele Então o canal se chama Edvaldo Floriano, que nem eu E ele é Edvaldo Floriano E o canal dele tudo é para Jogos na Edvaldo Eu estou puxando a orelhinha dele para ele fazer vídeo assim que nem eu Só que ele tiver vergonha Eu arrasto ele para fazer o vídeo comigo E voltando ao assunto, né Quem achar mais coisa boa, ganha E quem tirar só coisa ruim, aí perde E tem um desafio que é 30 segundos E tem que completar essa tarefa de 30 segundos Sem errar, né E vamos, então agora vamos conversar É começar, né Agora vamos começar Bom, agora nós vamos começar a brincadeira dos balões Não escolha o balão errado Tem alguns desafios também, né O desafio que pegar tem que cumprir Essa é a regra da brincadeira, né Do jogo E, gente Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho E ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo E também, gente Quero dizer para vocês Que eu tenho novidade aqui no canal Eu tenho novidade Mas só vou contar Quando eu fazer um vlog, tá certo Aí eu vou contar a novidade para vocês É, agora Eu começo ou você começa? Sei lá Então eu vou começar, né Vou escolher, vou pegar um balão Não, deixa eu Você vai começar, então Fica à vontade Fica à vontade Um, dois, três e... Vai! Caiu bem aí Peraí Peraí Gente, eu acho que é ruim É ruim o desafio dele É ruim, viu? Ai, mano Coisa ruim Eu falei, eu falei Essa demora te olhou Aqui, deixa eu ver se a câmera pega Você gosta de sal Parabéns, você vai ter que comer Vai ter que colocar um pouquinho na boca Tá fora Ai Eu vou lá pegar Um pouquinho de sal E volto já Aqui, gente Já trouxe E agora Ele vai ter que cumprir Vai Vai ter que cumprir Ainda bem que eu não peguei essa parte Não, minha pressão ia para os ares Vai, 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 gente Vai, Didi, vai Deixa o like, gente Se vocês gostarem Dessa brincadeira Desses desafios Deixa o like E se inscreva no canal Para mais E também com a participação De minha prima Vitória, né Vai Vamos ver Vamos ver Comendo aí um pouquinho de sal Caralho, Divaldo Confio em vocês Quando eu se derrubo no teu celular Bichinho do meu irmão, gente Bichinho do meu irmão Ainda bem que essa parte do sal Já caiu fora Porque senão eu não ia aguentar, não Ah, desse Agora é minha vez Estourar o balão Vamos lá Olha só Não sei Eu acho que não dá para ver Não, dá aí Mas aqui tem Um papelzinho que diz O que a gente deve fazer O desafio, né Caiu, Léo Bem debaixo do meu pé Caiu Gente, para mim Espero que seja coisa Ah, não Ah, não Ah, não Coisa boa Coisa boa Ah, não Gente Fique Fique Um pé só Por 30 segundos Ai meu Deus do céu Escapei Ai meu Deus do céu Escapei Escapou Escapou Ele escapou Mas eu venço Deixa eu botar Vai, bota 30 segundos No termômetro É, no cronômetro I get it Voltou? Tá Pronto Só quero ver Pronto, agora vamos lá, né Vamos ver só com 30 segundos Com um pé só, né Agora Já Vai contando 30 29 28 27 26 55 Não pode pegar na parede Pode pegar na parede 23 21 21 20 19 18 17 15 14 13 Dove 11 10 9 8 7 Agora é Acabou? Calma Acabou Acabou Desafio Pronto, gente Já cumpri o desafio 30 segundos em pé Agora é a sua vez De pegar um balão E Até agora Eu e ele Nós pegamos coisas ruins, né Desafios Agora Vamos ver Se ele tira coisa boa Eu espero que não Espero que não Pode ler o desafio agora Desafio Deixa eu ver Calma aí Calma Você ganhou um Um lanche Coisa boa Ganhou um lanche De comer de verdade Passa Um ponto para Edivaldo Um ponto para Edivaldo Eu vou marcar aqui no celular Para eu não perder, né gente? Um ponto para Edivaldo Errei a senha Ah, não, 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 não Só que eu não posso dizer O que é a senha, né? Sem a senha A gente pode dizer É Deixa eu ver o que mais Cadê Edivaldo? Aqui Bota aqui Marca aqui, né? Marcar o quê? Um ponto para você, né? Pronto Um ponto para você Agora é a minha vez Estourar o balão Coisa boa Coisa boa Uma coisa boa Me dá para cima Não, não Quanto Pronto Prontinho Prontinho Quer que imite uma gás Ah, não Adivinha o animal Que eu estou imitando Imitando No casueiro Vai ter que adivinhar O animal Que eu Sei lá E agora Eu Imitar o quê? Eu vou imitar E você vai ter que adivinhar Tá bom Imitar o quê? Não, eu não posso dizer, né? Gente do céu Gargalinha Imitar o quê? Estou com vergonha Deixa eu ver Ah, já sei Já sei Abelha Acertou Agora é a sua vez Bom, eu estou com zero E aí o Edivaldo Um ponto Ele está na frente Ele está ganhando Vem para cá E não pode Desenvolver o balão não Viu? Nós não sabemos Porque o balão do após Não sabe O ruim O bom Vai Essa foi com força Olha aí Coisa ruim Coisa ruim Coisa ruim Não, não acredito Passa Gente, ele está com dois pontos Estou com nada Que é isso, velho Esse aqui ia comer um docinho Agora é a minha vez Cadê o palito? Cadê? Olha aqui Deixa eu ver Vamos lá Espera que eu pegue a coisa boa Agora, né? Botar aqui o palitinho Parabéns Você ganhou Uma paçoca Ganhei uma paçoca É o melhor primeiro ponto ainda Ai, ai, ai Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá aqui Pega ali Minha paçoca Minha paçoca Olha aí Uh, minha paçoquinha Minha paçoca Crocante Deixar bem aqui Agora Você, Edvaldo Vai lá, Edvaldo Vai lá, Edvaldo Gente Não se esqueça Se inscreva no canal Se inscreva no meu canal E Deixa o like Ative o sininho Da minha paçoca E se vocês É Gostaram dessa brincadeira Né? Do balão Deixe bastante like Que eu vou fazer Com minha prima Vitória E com mais pessoas Vai Ah, voa ali o papel A casa tá ficando cheia De pedaços de balões Pedaços cheia Espero que tire o desafio Porque ele ainda não tem nenhum desafio Quer dizer, fez só um, né? É, meu Deus Já é Emite um jegue Ah, né? Eu tô falando Ah Emite um jegue Você agora vai ter que imitar um jegue Tô fora Não, fora nada Dubai Eu tive que cumprir um outro desafio É desafio Tem que cumprir Tem que cumprir os desafios Não, não, não Não, não Pra eu não Vai, Edervaldo Vai Vai Imitar a maria Não Não É os jegue É ele rinchando É ele rinchando, ué Agora O jegue rinchando Vai Aí Aí Nego Ai, sai rinchando, vai A besta Desafio cumprido Desafio cumprido Agora é a minha vez Você tá com dois pontos Lembre dos seus pontos Eu tô com nada, né? Eu tô com um ponto Dois a um, gente, dois a um Vamos lá, um, dois, três Coisa ruim Coisa ruim não, coisa boa Eu tô com a sala pegar coisa ruim, pelo amor de Deus É, eu ganhei Parabéns Angélica Você acaba de ganhar uma paçoca De novo Ganhei outra paçoca Deixa eu pegar outra paçoca aqui pra mim Outra paçoca aqui Outra paçoca Pronto Agora é de volta Só faltam dois balões É a decisão, quem vai ganhar E quem vai perder Ai, meu Deus Eu quero ganhar Vai Já Um, dois Três O que sobrou ali foi? O sofá Pelo amor de Deus Coisa ruim não Que já tá aí Ah, coisa boa Coisa boa Coisa ruim Coisa ruim Coisa boa é pra ficar pra mim Parabéns Você ganhou um soco Ai, perdi Perdi Já era Então o que sobrou ali foi? Perdi Eu já sei Perdi Ah, sei Então o que sobrou ali no balão Eu acho que até eu sei o que foi Ai, meu Deus Mas eu vou Mas eu vou pocar assim mesmo, né? Vamos lá Ah, sei Eu já sei o que tem aqui dentro Porque não foi Não saiu Eu já sei o que tem aqui dentro, gente Eu já sei Me dá É Nada não É, é isso aí mesmo O que você falou É isso aí mesmo É Antes de eu pocar, gente Deixa o like Se você gostou do vídeo E da nossa brincadeira, né? Pra passar o tempo E se inscreva no canal Se você é novato aqui Se inscreve no canal E deixa o seu like Que é importante para nós Para o meu canal, né? Vamos lá, né? E ele Só reforçando, né? Ele também tem um canal Criou agora Se chama Edvaldo Floriano Ele faz O que é? Edvaldo Floriano, só Ele faz o vídeo de jogos Do Como é o nome do jogo? Hidroclap Hidro Hidroclap Hidroclap Então vai, né? Então foi Então vocês vão lá Digitem lá no YouTube Caça ele Vocês vão ver a foto dele lá E algum Ele já postou dois vídeos já É Vamos lá, né? E pra vocês que gostam de jogos De animais E que tem alguma dificuldade, né? Pra derrotar alguns animais fortes Eu nem ensino, né? Ele dá o... Ele dá o exemplo lá Como é, né? Vamos lá Vamos ver o show aqui Eita, doeu o meu dedo Jesus Gente, eu não vou ficar nem alegre Porque Eu já sei o que é, né? O que é? Aí eu não vou ficar nem alegre Porque é Imita um galo Imita um galo Deixa eu ver se dá pra pegar aí Pra vocês lerem, né? Imita um galo Vamos lá Eita um galo Vamos lá Batei na sasa, viu? Como é que ele canta? Pelo menos eu não sei como o mesmo que um galo canta Ai, meu Deus do céu É a galera É a galera É a... Eu tô com vergonha É a... É cocó, é? Sei, não 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 Cô, cô, cô Cô, cô, cô Cô, cô, cô Cô, cô, cô Cô, cô Cô, cô O que eu invitei? Gente, então Esse foi o vídeo Desculpa aí dos micos que eu fiz Que papelão é esse? Que papelão é esse? Então, é... Então E o vídeo foi esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado do... Da nossa brincadeira, né? Eu tava aqui sem fazer nada E ele foi Aí eu fui e falei Vamos fazer um vídeo Pra eu postar no meu canal Já que nós nunca mais fomos, né? Nós nunca mais fizemos Então Resolvi fazer hoje Pra postar pra vocês E... Você vai dizer alguma coisa No seu canal? Não Ele é assim, gente Ele é envergonhoso Então, gente Espero que vocês Gostem Gostem, né? Do vídeo Nunca mais coloquei brincadeira Então, hoje Eu resolvi Criar, né? Balão Tem uns balões Aqui em casa Então, eu abri E fiz É... Então, se inscreve no canal É... Deixa o seu like E ativa o sininho das notificações E... Comenta aí embaixo também O que você achar Da nossa resenha, né? Dos nossos mitos Então, um beijo E... Tchau, gente Fique com Deus E... Tchau Tchau Até o próximo vídeo E... No próximo vídeo Tem novidade pra vocês, viu?